Hoje vou mostrar Balmares Sul. Vamos ver o que tem neste lugar, neste bairro. Aqui, iniciando pela rotatória, à esquerda, quem vem da cidade de Paravapebas. E aqui, por baixo, vai para Palmares 2. Ali quem vem de Paravapebas, pouco tempo, estava passando vários ônibus que vão para o trabalho. Neste sentido aqui, saindo para a frente, vai para Vila Paulo Fonteles, Garimpo das Pedras e também para a mina do Salobo. Aqui é a avenida principal, uma das avenidas principais do bairro. E tem uma outra também, mão dupla, lá ao lado da praça, que corta o bairro no meio também. O bairro já é um tamanho bem... Está bem grande aqui. Vamos nos aproximar da praça. Aqui, do lado da praça, tem a parada de van dos transportes e passageiros que fazem entre Palmares 1 ou entre Palmares 2, Palmares Sul e Paravapebas. Lá à frente está o campo de futebol e bem à frente nossa que passa a outra avenida ali. Aqui, olha... Aqui é a praça. E aqui na praça tem uma área concretada, acredito que esse é um local de eventos também. A praça já contempla esse espaço para eventos aqui, que já é concretado. Olha o tamanho da vila para cá. Pode ser aqui um giro aqui. Para a direita, vou mostrar o tamanho da vila, do bairro, quer dizer... Só quero chamar a vila. Há muito tempo era chamado vila aqui. Mas já é um bairro de Paravapebas. Aqui é a avenida que sobrevoei. Para esse lado aqui, eu vou girando para esse lado aqui e mostrar que fica a estação ferroviária aqui na Palmares Sul. Lá à frente está dando para ver os trilhos. Vamos nos aproximar de lá. Chegando aqui, aproximando aqui da estação ferroviária que é a estação onde é o embarque e desembarque de passageiro. Você que tem um parente que vem a Paravapebas ou que vai viajar de trem, precisa vir até o bairro Palmares Sul para fazer seu embarque. Aqui, geralmente, ele chega das 23h até as 1h da manhã. Muita gente fica aqui aguardando, tem táxis, tem outros transporte particular. Ele chega, passa para lá, para esta região aqui, fazer a manobra. Aqui a chegada também é a partir do asfalto. Aqui é o embarque. E para esse sentido aqui é para ir para Marabá, São Luís e outras cidades aí. Mais uma vez mostrando aqui agora o campo de futebol. Fazendo aqui um 360 para mostrar lá deste ponto o tamanho da vila. Dá para perceber também que tem uma área concretada aqui dentro do espaço do campo aqui ao lado. Saber que aí você abre um espaço para eventos. E... Está dando para perceber também do bairro. É isso aí. Se você gostou pode estar compartilhando, se inscrevendo e até o próximo. Tchau, tchau.